Eu tô sem palavras. Pena que vocês não podem ver a minha cara. Meu Deus, caraca. Não, vamos continuar. Meu Deus, Marcos voltou à vida. 6 de novembro, tô impressionado. Encontre Amanda. Eu vou tentar encontrar a Amanda, mas eu queria saber a quem é a Amanda. Ah, tá ali a Amanda, ali, cacete. Eu dei a volta, mas eu não vi a Amanda. Tá aqui a Amanda, pô. Bom, deve ser a Amanda. A única personagem no jogo inteiro é essa mulher aqui. Essa pessoa aqui. Hello, Amanda. Oi, Amanda. Connor. Connor. Fico feliz em te ver. Achar o divergente não foi nada fácil. Você demonstrou alta habilidade de investigação. Mas sabia que divergentes são estáveis. Deveria ter sido mais cauteloso. Achei que o faria falar. Um erro de julgamento. Não importa. Certamente você terá mais cuidado no futuro. Ué. O interrogatório pareceu desafiador. O que você achou daquele divergente? Ele simulou emoções humanas. Medo, em particular. De maneira muito convincente. Meu Deus, ué. Parece que é completamente tomado por elas e agir racionalmente. Esse Tenente Anderson foi oficialmente designado ao caso do divergente. O que você acha dele? Achei ele desagradável e não profissional. Vamos falar mal do cara. Ele parece ter uma personalidade de vícios, falta de respeito por protocolo e detesta androides, o que torna nosso relacionamento difícil. Sim. E, infelizmente, teremos mesmo que trabalhar com ele. Na sua opinião, qual a melhor abordagem? Vou me adaptar à sua personalidade. É mais interessante para a investigação eu evitar conflitos e tentar me adaptar à sua psicologia. É, você tem razão, pô. Mais e mais androides mostram sinais de divergência. E há milhões deles em circulação. Caso se tornem estáveis, as consequências serão desastrosas. Você é o protótipo mais avançado que a CyberLife conseguiu criar. Sim, daí. Se tem alguém que é capaz de resolver isso, é você. Pode contar comigo, Amanda. Rápido, Connor. Não há muito tempo. O que será que eles estão aprontando, hein? Agora estou intrigado. Estou bem intrigado. Procuro o Tenente Anderson. Anderson. Sim. O Tenente Anderson ainda não chegou, mas pode aguardar na mesa dele. Alto nível essa delegacia. Do que é o Tenente Anderson. O Tenente Anderson. Deixe-me ver com o Tenente Anderson. O Tenente Anderson. Tem um poder de aguardar na mesa dele. Sem nome. Não há muito tempo. Parece uma festinha, né? Explore o novo escritório. Hav Dark Method 2021 Analisar isso aqui, temos que esqueletar tudo Donuts, óbvio! Só porcaria analisando... Até o tipo de material o Monelli sabe... Equipe multidepartamentar da rede Rubrit, em 2028 Pelo Canino, São Bernardo Foz de acervo Caneca, café frio, vestido de café frio, assim porque é café A mesa foi completamente analisada Opa, chegou aí Muito bom O cara falando, eu sou o policial menos qualificado para isso Ó Tá preso o androide Eles vão me destruir Provavelmente Terão que analisar seus biocomponentes Eles precisam entender o que aconteceu Eu vou morrer Caraca, o robô sentindo isso é esquisito, né? Nem o outro sabe responder o que que é Nem o outro sabe responder o que que é Tá se matando ainda Tá se matando ainda Eu ligo para a CyberLife Eles vão dar um jeito Pesado, né? Pesado, né? Pesado Diabenda Gua Teo E Ô Eu 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 Tchau, tchau. 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 É uma honra trabalhar com você, tenente. Sei que seremos uma ótima equipe. Já falou isso outra vez, cara. Agora que somos parceiros, seria ótimo nos conhecermos melhor. Tá bolado. Tá bem bolado. Mesmo assim, queria que soubesse que estou feliz em trabalhar com você. Certeza que seremos uma ótima equipe. Tá bem bolado, cara. Olha a cara dele. Tem alguma mesa que eu possa utilizar? Aquela ninguém tá usando. É, vamos lá então. Não tem ninguém usando, a gente vai. Ó, a gente bloqueou um monte de coisa. Várias pessoas não gostam de ter androides por aí. Eu me pergunto, tem alguma razão em particular pra me detestar? É boa pergunta. Aham. Tem uma. Mudou de assunto, né? Porque... Mudou de assunto, né? É bom. Gosta de heavy metal? É. Eu não sou de escutar música desse jeito. Mas eu gostaria. Conhece o Capitão Fowler faz tempo? Aham. Até demais. Não tá de bom dos bons amigos ele não, hein? Gosta do Detroit Gears, né? Denton Carter acertou 53% dos lances na linha dos três pontos ontem. Você assistiu o jogo? É o que eu estava assistindo no bar ontem à noite. Ah. Hum. Se tiver arquivos de divergentes, eu gostaria de dar uma olhada. O terminal tá na sua mesa. Divirta-se. Esse cara é bem mal encarado, hein? Maus bofs total. Denunçante, aliás, ter deixado seu Android em casa, como de costume, quando saiu pra trabalhar. A retornar, o Android não foi encontrado, não é de ser avisado pra... Não, não é pra sair. Denunçante, aliás, ter se atacado pro Android, modelo, não é de sério, pra retornar com garçom. A história de fora. O Android pulou, nem me chame, então estrangulado antes de fugir do local. O Android tá foragido. Androide erótica, sinistro. Caraca, muita coisa. O primeiro tem nove meses. Tudo começou em Detroit e logo se espalhou por todo o país. Detroit. Um AX-400 foi avistado matando um humano ontem à noite. Sinistro, sinistro. O que é isso? Esse... Esse... Anderson é bem... Nervosinho. Não deve deixar sua situação pessoal interromper a investigação, tenente. Tá bolado ele já. Que merda tá falando? Por que não vai rodar o seu programa e cala essa tua boca? Fui designado a essa missão, tenente. Não vim aqui esperar até você sentir vontade de trabalhar. Vamos lá, tenente. Cheio de bichice. Vamos nessa. Olha, imbecil. Se fosse por mim, eu jogava vocês todos num lixão e tocava fogo. Então para de me encher ou a merda vai feder. Carci. Tenente, desculpe atrapalhar o senhor. Recebeu informações sobre o AX-40 que matou a vítima ontem à noite. AX-400. Ele foi avistado no distrito de Ravendale. Ravendale. O que vai rolar? Ele vai seguir o cara? Vai seguir, né? Caraca. Ah, desabilitei bastante coisa. Interessante. Quer dizer, habilitei bastante coisa. O reencontrou uma pista. Show. Cara, gostei, gostei. Tá meio perturbado. Tá perturbando o tenente. O tenente é bem mal-humorado. Mas eu gostei, deu um toque de humor. Gostei. Galera, se você tá gostando desse vídeo, deixa seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal. Não se esquece de me seguir no Twitter, Facebook e nas demais redes sociais. Eu vou trazer esse jogo todinho aqui pra gente. Eu não sei se eu vou conseguir, porque eu tenho um trabalho... Bom, não vou falar do trabalho, porque já deve ter passado quando eu postei esse vídeo. Beleza, então. Valeu, galera. Me siga no Twitter, Facebook e nas demais redes sociais. Estou fazendo live também. Um abraço. Fui!